Pois é, buracos nas ruas, obras inacabadas e recuperação de pontes. Essas são apenas algumas das demandas da Prefeitura de Londrina. Com pouco dinheiro em caixa, o jeito é buscar recursos dos governos federal e estadual para fazer investimentos e até mesmo outras maneiras que nós vamos saber agora quais são com o secretário de obras de Londrina, Fernando Tunouti, que está aqui conosco. Boa tarde, secretário. Obrigado pela presença aqui no estúdio da TV Tarobá. Boa tarde, João. Bem, secretário, vamos começar pelos buracos, que nós já recebemos aqui algumas demandas, inclusive do nosso Facebook, sobre ruas esburacadas. Primeiramente, como é que está o trabalho de tapa-buracos da Prefeitura agora, nesse mês de março? Nós temos um trabalho com quatro equipes que atendem a cidade. Uma equipe formada por um caminhão que transporta material de CBQ, que é a massa asfáltica, e mais um rolo para fazer a compactação. Ah, essa quantidade é suficiente? Não, não é. Nós procuramos atender de forma a unificar o atendimento em toda a cidade, né? Assim, zona norte, zona sul, leste, oeste, e cada equipe vai para uma região da cidade. Nós recebemos uma reclamação, por exemplo, específica da zona leste de um telespectador no Facebook agora há pouco. Quando um pedido assim chega até a Prefeitura, qual que é a média de tempo para poder atender? Olha, nós procuramos atender em torno de 30 dias, na verdade, né? Dependendo do caso, né? Mas, na verdade, assim, existem vários pedidos na cidade, né? Hoje, a nossa lista está em torno de 500 pedidos. Só para tapa-buracos? Desde o início do ano, né? Existiu uma demanda imprimida também que nós não conseguimos atender no ano passado, em torno de 200 buracos, né? Então, nós estamos procurando fazer esse atendimento de acordo com a demanda, né? Muito bem. O senhor já disse que o equipamento que tem, a estrutura que está à disposição não é suficiente, e isso a população também já sabe nas ruas. A pergunta é fazer o que, então, para melhorar esse trabalho? Olha, na verdade, assim, nós tentamos fazer uma otimização do serviço, né? Então, quando há um pedido de tapa-buracos, nós fazemos um mapeamento desses pedidos e fazemos o serviço no local onde existem mais tapa-buracos e toda essa logística. Mas não tem previsão de compra de mais equipamento, secretário? Ainda não. De aumentar a quantidade de pessoal para atender mais rápido? É, infelizmente, agora, em função da contenção de custos da prefeitura, não existisse essa previsão. O prefeito já começou a mencionar a possibilidade de realizar uma espécie de um consórcio para atender essa questão do asfalto. Isso daí adiantaria? E como estão esses projetos? Como está esse projeto? É, o adesão a esse consórcio depende de um projeto de lei específico, né? Então, a prefeitura, na Secretaria de Governo, está trabalhando nisso agora, nesse momento. E esse consórcio, ele é um consórcio para micropravimento. Então, é para atender algumas situações de recape asfáltico na cidade. Não todos. Pergunta de telespectador agora, também, através do nosso site ou do Facebook. Obras inacabadas, especificamente a questão da Salgado Filho, lá próximo do aeroporto. Existe previsão daquela duplicação ser concluída? Olha, a Avenida Salgado Filho, próximo ao aeroporto, faz parte do lote 3 do Arco Leste, né? Que ainda depende de alguma situação de desapropriação daquelas regiões lá, que ainda precisa ser definida junto ao prefeito. Então, não tem prazo? Não, ainda não. Falta dinheiro também? Falta. Muito bem. Bem, pontes, pontes inacabadas. Nós já estamos há mais de um ano da chuva que destruiu algumas pontes e algumas ainda não foram reconstruídas. Entre elas, aquela que o Exército cedeu a estrutura. Os projetos da Prefeitura para isso, secretário? Olha, nós estamos em execução, 10 pontes, né? Daquelas que foram destruídas na chuva de janeiro, elas estão em execução, né? Todos esses projetos foram executados pela própria consultora e estão em andamento. Está em andamento. Está em andamento. Pelo menos, está em andamento. Sim. Secretário, para encerrar, a gente percebe que os problemas continuam, mas está faltando aquela luzinha no fim do túnel que dá pelo menos a esperança. Infelizmente, eu não tive sequer a esperança de algumas respostas que o senhor deu aqui. Certo. Esperar o que, secretário? Olha, nós estamos realmente aguardando algumas definições de claração aos investimentos do governo federal. federal e estadual, né? Infelizmente, ainda não temos nenhuma resposta a respeito disso. Pois é. Nosso dinheiro sai daqui, mas não fica aqui. Vai para os outros governos. Infelizmente, quem mais precisa, que são as prefeituras, ficam sem grana. Obrigado pela sua participação, secretário, aqui no Jornal Tarobá. Obrigado.